Olá amigo, olá amiga, hoje eu quero saber uma coisa, como anda a sua igreja? Eu sei que estamos em tempos de pandemia, as igrejas estão fechadas, mas você tem boa memória e eu quero saber, e a sua igreja no local? Tem muita fofoca ali dentro? Tem muita politicagem? Ali como que funciona? Os ricos são valorizados e os pobres desvalorizados? Isso acontece, não acontece? Vem aqui embaixo, você já é ético, não precisa falar nem qual é a sua denominação, só vem aqui embaixo e comenta, eu quero saber como é a sua igreja e os problemas que a sua igreja enfrenta? Provavelmente são os mesmos problemas que toda a igreja enfrenta. Agora, se tão somente seguíssemos o que a Bíblia diz, a Bíblia dá a solução, a receitinha de bolo pra gente poder viver em harmonia, poder viver em paz. Então, logo depois da vinheta, a gente vai conversar um pouco a respeito do segredo pra ter uma igreja feliz e harmônica. Roda a vinheta! Que bom, amigo! Que bom que você já está inscrito no canal, que bom que você já deixou o seu like, porque aí o YouTube recomenda esse vídeo pra pessoas que não são inscritas, que não conhecem de Jesus ainda. Isso é muito importante, você deixar o seu like, se inscrever e, é claro, se tornar membro aqui do canal, nosso clube de benefícios, que tem ajudado tantas pessoas e você tem feito a diferença pra que esse Ministério Virtual cresça, se desenvolva e chegue mais longe. Bom, vamos falar então a respeito dessa questão de problema de relacionamento sempre existiu. Dentro da família, fora da família, a igreja é uma grande família. E a gente vai entender um pouquinho o que a Bíblia coloca como solução pra esse tipo de problema. Bom, vamos lá. Você tem aí a sua Bíblia? Vem comigo, Filipenses 2, a partir do verso 2, diz o seguinte. Contemplem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Bom, três pontos aqui importantíssimos. O primeiro, não é pra fazer nada por ambição ou por vaidade. Se um indivíduo oferta na igreja por vaidade, pra mostrar pros outros quão generoso ele é, esse indivíduo, ele tá jogando pérola aos porcos, ele não entendeu nada do cristianismo, não é pra fazer nada por vaidade. Aí eu vou cantar na igreja, porque de alguma maneira as pessoas vão me elogiar, elas vão reconhecer em mim um talento maravilhoso, extraordinário. Eu vou pregar, eu quero que as pessoas chorem, se emocionem. E se você fizer por ambição ou por vaidade, você vai ser um grande problema pra sua igreja local. E eu e você, que somos ratos de igreja, a gente sabe quanta vaidade existe por trás de muita gente. E a gente precisa também se policiar, porque essa vaidade pode estar também em algum cantinho do nosso coração ali, guardada, e ela pode estar atrapalhando a nossa vida ou ambição de ter um cargo na igreja, uma função ou de ter algum tipo de reconhecimento. Esse é o primeiro passo. Segundo, considerar os outros superiores a nós mesmos. Essa é uma regra áurea. Reconheça qualquer pessoa como alguém superior a você. Seja o zelador da igreja, seja o pastor da igreja, seja o diácono da igreja. Não importa se você é multimilionário, considere os outros superiores a você mesmo. Porque quando a gente lida com um superior nosso, pensa nas nossas relações de trabalho, né? Com o chefe, com o nosso líder. A gente escolhe bem as palavras, a hora certa de falar. A gente tem que ter essa mesma postura, essa mesma posição, para que as pessoas, elas se sintam à vontade, bem ao estar e ao nosso lado. Quando nós usarmos palavras de afirmação, quando nós elogiarmos mais, elogios obviamente sinceros, quando nós contribuirmos mais, aí, amigo, nós vamos ter menos problemas na nossa igreja. E por último, aqui a palavra de Deus diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é que você não vai cuidar dos seus interesses. Claro que vai cuidar. Mas ajude outras pessoas também. Agora você já imaginou uma igreja onde a gente deixou de lado a ambição e a vaidade? Onde todos consideram o outro superior? E onde as pessoas também se interessam pela realidade, pelo problema dos outros? Essa é a igreja que Deus quer. Esse é o corpo de Cristo que deve funcionar. Agora, não adianta a gente ficar numa posição de pedra, atirando contra a vidraça, sem entender que nós também somos vidraça. Nós somos a igreja, eu e você. As nossas atividades, a nossa maneira de se relacionar. Então a sua igreja pode ser maravilhosa, mas vai depender de todos. É um clube, entre aspas, né? Então ali precisam existir regras, normas, sobretudo de convívio, de respeito. E aí então, quando o respeito cristão estiver estabelecido dentro da igreja, aí nós teremos um lugar mais aprazível para adorar a Deus e para ali apresentarmos nossas dores mais profundas e os nossos sonhos mais bonitos ao nosso Criador. Então amigo, vamos construir uma igreja harmoniosa e a gente transforma uma igreja transformando o nosso coração, fazendo com que essa realidade aqui de Filipenses 2, a partir do verso 2, se concretize na minha vida. Então ao invés de apontar para os outros, concretize na sua vida. E você já pode começar fazendo a diferença. Sabe o que fazendo? Vindo aqui embaixo e compartilhando esse vídeo. Se de alguma maneira esse vídeo abençoou você, fez sentido na sua vida, compartilhe e leve esperança às outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho